Ela arrasou o céu e com um só olhar paralisou o tempo Que derreteu como num incêndio, como uma foto que se queima Que fará, é só o céu, é só o céu, tem o sol em mim, tem o sol em mim O sol no céu, o sol no céu, que queima Somos maiores que o céu Quando somos só nós dois Grite mais alto pra não se perder No silêncio dessas sonhas Traz em teu olhar todas as cores que traduzem Tudo que sinto de melhor agora Anestesia, minha alma Anestesia É só o céu, é só o céu, é só o céu, tem o sol em mim, tem o sol em mim O sol no céu, o sol no céu, que queima Somos maiores que o céu Somos maiores que o céu Somos maiores que o céu Quando somos só nós dois Grite mais alto pra não Se perder Se perder O silêncio dessas ondas É só o céu, é só o céu, tem o sol em mim, tem o sol em mim O sol no céu, o sol no céu, que queima É só o céu, é só o céu, tem o sol em mim O sol no céu, é só o céu, tem o sol em mim Somos maiores que o céu Somos maiores que o céu Mais alto pra não Se perder No silêncio dessas ondas O sol no céu, o sol no céu Toa sangra em mim, toa sangra em mim Maiores que o céu, só nós dois O sol no céu, só nós dois